Este ano, pela primeira vez, Portugal teve duas greves climáticas estudantis. Milhares de alunos faltaram às aulas e foram para as ruas, alertar para o perigo das alterações climáticas. Alice Gato, estudante do Liceu Camões, em Lisboa, é uma das organizadoras das manifestações juvenis e explica-nos porquê que esta sexta-feira acontece a primeira greve climática global. Alice, bem-vinda. Porquê que a greve climática deve ser uma greve global? Então, nós nas primeiras duas greves fomos só estudantes, mas a nível internacional já começava a ser uma greve geral e global por todo o mundo. Nós sempre tivemos apoio de outras organizações, mas é importante cada vez termos mais apoio, cada vez juntarmos as diferentes lutas climáticas, que no fundo são todas a mesma, mas que têm outras prioridades, e é importante juntá-las para que consigamos ter a união que é precisa para perseguir os nossos objetivos. E não basta só os jovens saírem à rua, porque nós não estamos só a defender o nosso futuro, estamos a defender o futuro de todos, o futuro de todas as próximas gerações, e estão todas as gerações em perigo. Qual é que é o impacto das alterações climáticas, especificamente em Portugal? É difícil prever como é que as alterações climáticas nos vão afetar, mas prever-se que haja ondas de calor cada vez mais intensas, que haja menos dias de chuva, que haja verões mais longos, que a subida do mar afete Portugal, e isto tem imensos prejuízos para os trabalhadores, para a agricultura, para a nossa alimentação, para a nossa saúde. Pronto. Tu és uma das organizadoras destas manifestações juvenis desde o início. Como é que os jovens se organizam para convocar uma greve? Nas primeiras duas greves, como eu disse, nós tivemos apoio de outras organizações, que nos ajudaram imenso, e deram-nos todo o material científico, e pronto, preparação de organizações, e pronto, coisas complicadas. Mas nós fizemos palestras que foram super importantes para dar a conhecer aos alunos mais sobre a parte científica e sobre a parte social do nosso movimento. e do movimento da luta contra as alterações climáticas. Falámos boca a boca, afixámos cartazes, tivemos imenso apoio da comunicação social, e também, pronto, tínhamos uma boa rede entre regiões, no meu caso Lisboa, e uma boa rede nacional, e também tínhamos contacto com movimentos internacionais. Qual é que é a grande vantagem desta greve ser organizada por estudantes? Não sei, o movimento estudantil estava... O movimento estudantil estava... Parecia que estava adormecido há muitos anos, e acho que foi importante que demonstrássemos em 15 de Março que não estamos a dormir, como parecia, e que estamos atentos, e que temos uma voz, e foi super lindo ver milhares e milhares de jovens em Lisboa, no meu caso, mas por todo o país e por todo o mundo. Mas os jovens não chegam a sermos jovens, mas é muito bom que nós consigamos fazer isto, e é muito bom que tenhamos apoio também para o futuro de outros setores da sociedade civil. E quais é que são as expectativas para a greve desta sexta-feira? Eu espero que quem tenha vindo às outras não desista de sair à rua, não desista de usar a sua voz e de lutar pelo futuro digno que merecemos, e espero que quem nunca tenha vindo também venha desta vez, independentemente da idade, independentemente da profissão. E vão haver mais greves climáticas este ano? Claro. Portugal está integrado num movimento que é o By 2020 You Rise Up. Em 2020 rebeliamos-nos. E tal como não existe um Planeta B, também não existe um Plano B que envolve baixarmos os braços e desistirmos porque temos mesmo de ganhar.